Fala galera, gravando aí mais um vídeo E hoje, um dia especial aí, logo numa sexta-feira, dia dos namorados Já indo aí fazer aquela comprinha né, aquela cestinha pra fazer uma média com a namorada E você aí, você já fez? Já fez? Já fez aquela média com a mulher? Já deu aquele feliz dia dos namorados pra ela? Que nem esse cara aí, ó, que tá dando um abracinho aí Não disfarça não rapaz Ai, ai, vamos lá, bora lá, bora lá comprar uma cestinha de... Uma cestinha pra manhã aí, um chocolatinho né, a alegrar o dia Ainda, ainda está rolando o Forex, não acabou o dia ainda Porém o mercado tá um pouquinho lento, feriados, por causa dos feriados, os bancos fecharam tudo ontem né Emendou tudo Então hoje o mercado não se mexeu muito A volatilidade aí das notícias foi bem fraca Mas aguarde semana que vem aí que o mercado financeiro Forex vai pegar fogo Vai pegar fogo Porque vem muita notícia em euro, muita notícia em dólar, muita notícia em libra As moedas vão corrigir de volta para o lugar de onde saiu Né Vou estar passando umas dicas aqui também No canal de como ganhar dinheiro É... aí através do seu celular Além do mercado financeiro Forex Vou passar pra vocês como ganhar dinheiro no esporte Vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro o dia inteiro Sem risco, zero risco No tênis de mesa, tá? Então você que tá ouvindo agora Eu falando tênis de mesa No site BES365 Tenho certeza que você já vai fuçar lá Quando tá ganhando Mas eu vou entrar ao vivo Tá? E vou mostrar pra vocês ao vivo Subindo a banca aí É... mostrando Mostrando o botão onde eu uso Revelando pra vocês aí como ganhar dinheiro em casa Quem aí quer fazer uma rendinha aí Pelo menos de 50 reais por dia De domingo a domingo 30 dias no mês Todos os dias ganhando 50 reais Fácil, fácil Vocês vão acompanhar aqui no canal Segue o vídeo aí Vou levar umas cutucadas Que eu tô com a manhã aqui atrás Tô falando baixinho Porque eu não quero levar umas cutucadas antes Ai cachorro Puxou Aê Desentrulha ou não desentrulha os cabos? Bate 100 em segundos, cara Mas não puxa muito não Tem que fazer umas alterações na motinha aí Em breve aí vou tá mostrando Pra pegar uma segurança melhor pra andar nela aí Pô, da hora, velho Tô contente pra caralho Ter comprado essa motinha aí Opa, desculpa, labrão Contente pra cacete Ter comprado essa motinha Aí pra nós Bater uns papo aí Enquanto faz as correrias E eu ia comprar o negocinho lá pra amanhã Mas Sem ela tá perto Mas daí Ah, vamos lá Aproveita e tirar dinheiro Só pra não deixar o poder de sair sozinho Aí, né Aí vamos lá Vamos lá Vamos em santidão Aqui é o CD Alves Falo de onde? De Moreira a César Aqui é o bairro Tem alguma coisa Pingando aqui no pé Aqui, rapaziada Eu tô andando descalço Pode andar de finelão Mas eu já vou descalço uma vez Aqui eu tô passando pelo Carlota IP Pazinho Quem é daqui Já vai Lembrar aí Essas andanças Pois é, cara Nossa, velho Tem que Tem que fazer uma visitinha Em outro lugar, hein A gente foi convidado Uma fazenda A gente vai Pior que eu Vou Eu vou nessa fazenda Mas ainda não Não tenho meu Detector mental, cara A gente foi convidado Pra gravar Lá numa casa abandonada E essa casa abandonada Aí, ela é Dos antepassados Do dono da fazenda Lá Tinha senzala Lá ainda E eu Cara, como eu queria Já ir com o detector De metal Pra poder achar Achar coisas valiosas Lá E entregar pro dono Claro, né A chácara é dele Eu não vejo a hora De chegar no detector Porque daí eu vou poder Tá fazendo esse tipo De trabalho aí, né Fazendo minhas gravações E procurando o tesouro Antigo aí No terreno das pessoas Juntamente com as pessoas Tudo que achar É deles, né Só que daí A gente vai Tá lá Pra contar histórias, né Porque olha Moedas antigas Ferraduras Notas antigas Vamos achar Anéis Correntinhas Coisas antigas Que foi perdida Na roça Foi perdida A volta da sua casa Ali Nos rios Vai ser da hora, cara Vamos Vamos fazer uns Conteudinhos legal aí No canal Puta rua Pra ter lombada Não tinha mais Recapiaram aqui Acho que tamparam Tiraram umas lombadas Mas ali pra frente Tem mais ou menos Sete lombadas Pra você sair desse bairro Aqui Porque muita gente Aqui o pessoal Usa muita bicicleta E E a pele, cara O bairro aí Atravessa a ruta Tá a hora Então é lombada Pra cacete Ó, eu tô vindo na caixa Tirar dinheiro Depois de numa Numa lugarzinha De comprar Coisinha pra namorada 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 do interior Opa Ah, cavalo Ah, mas tudo errado Não é bicicleta Não, meu filho Isso é moto Olha lá Eu vou na caixa Mas eu vou pelo lugar certo Olha o cara lá O cara já quer Andar igual bicicleta Na motoca Se o homem tá atrás também Logo vai em cima Dando uma multinha Ah, mascarado É isso aí Dá o cartão Pra amanhã Tirar o dinheiro aqui E daqui a pouco Dar uma paradinha Tá Olha ali como é que tá a papelaria O pessoal tá tudo Alvoroçado ali Pra comprar também É, não tem outro jeito Tem que comprar sim Com as portas Meia fechadas Deu ruim ali Não achamos nada de bom Deu ruim Perdemos um tempinho Agora vamos em outro lugar Em cima da hora As lojas fechando Fica difícil de achar Algum presentinho Pra mulher, né Em cima da hora também Olha que cavalo Ah não, também as pandemias Tudo ruim, cara Tudo ruim de achar Alguma coisa Interior Já não tem nada de loja Elas que tem ainda Tudo restrito Que cheiro de churrasco Bateu aqui Chegamos em outro lugar Chamado Bem Miquiar Capelaria Presente dos Amarinhos Vamos ver se aí tem Ai, tá lá Rasqueira, galera Nem anda, hein Aí, rapaziada Enquanto Enquanto a mulher Tá lá escolhendo O presentinho lá Eu vim dar uma pescoçada Aqui O cara tá fechando já Mas ele fala pra você É O cara tá fechando já Mas eu vim dar uma pescoçadinha Aqui, ó lá O bicho já tá todo Todo, todo Já pra pegar a estrada A maior do Tabaté Olha uma toquinha dele aí, ó Tá vendendo E aí Peguei, peguei Peguei O bichinho aí Peguei, cara 3300 na bucha 2005 Tá judiado a pintura, só Mas o motorzinho Tá redondinho Ó, isso aí É É o principal, né É, e é rondinha, né O motor tá bomzinho Tá Pintura também aí Tá bom 3300? Pintura eu acho que fizeram No pincel 3300 A 2005 Tá uns 5 e pouquinho, né Tabela É Por aí, né É E é isso aí, cara Esperando a mulher ali O golzinho já vendeu lá O golzinho Finalmente, finalmente Achou Achou uma coisinha aí Ê, mas não coloca o capacete Põe o capacete Vamos que vamos Tá chique Vambora Vamos voar Deixa eu colocar esse Dinheiro No E cartão no bolso Missão quase cumprida A noite é Uma criança ainda E eu Vamos embora Pra casa Lembrando aí Quem não me segue Nas redes sociais Facebook CD Alves Motovlog Instagram CD Underline Alves Underline Motovlog Beleza, pessoal Tô chegando aí Aqui tá Como? Em Moreira Tá desse jeito aí Tudo parado Tudo pequeno Tudo regrado Se achar uma loja Ou outra aberta É um milagre Mas aí Deu tudo certo aí Beleza? Vambora Vamos nessa E mercado financeiro Fechando Vou lá dar uma olhada Nas ordens Porque eu saí pra rua Com as ordens abertas E é nóis Valeu Fui E é uma olhada Tchau, tchau. Tchau.